Tudo bom com vocês? Hoje o vídeo vai ser... Hoje o vídeo vai ficar bom. Toma isso bacana, segurou a bacaninha. Eita! Tô me ligando. Eita, louca agora. WhatsApp, cara. Não. Isso é hora de tu atender o celular, meu amigo. Só respondendo aqui. Demitido? Não. Demitido não. Vamos lá. O serviço tá difícil? Desculpa aí, patrão. Foi mal. Fecha atenção. Oi? Uma informaçãozinha. O nome de inscritos do teu canal tem 250 inscritos no momento. Esse vídeo vai ser bem produzido. Vou produzir bem... Bem bacaninha pra ti, viu? Vai dar tudo certo. E o cinegrafista ali deu só esse passivo aí porque não era pra atender o telefone nesse horário. mas ele é profissional. Ele faz tudo direitinho, grava certinho, não treina e tal. Pode deixar. A gente pronta aí. Tá tudo certo. Dei por essa interrupção, né? Do cinegrafista e dei por essa informação aqui da produção que eu tenho em média 250 inscritos no canal. Eu peço a ajuda de vocês com inscrições. Quando você for assistir o vídeo, dê seu like. Mande pra um amigo. E eu tô tentando sempre inovar no canal com vídeos diferentes, né? São novidades. E tô querendo saber da opinião de vocês. O que vocês estão achando dos vídeos, o que vocês estão achando do canal, o que vocês querem pra mim fazer, que se der pra fazer, eu vou fazer. Se você for novidade, pode deixar comigo que eu vou procurar a novidade pra sempre botar a novidade no canal. E esse vídeo é um vídeo que acho que vai surpreender muitos. Vai ser um vídeo bonito, um vídeo legal, um vídeo interessante. Forte abraço e até mais. Tinta! Vamos nessa! Tinta! E aí, pessoal, pra fazer esse cinza, eu peguei o preto com o branco, né? Aí passei, misturei um pouquinho, passei nesse ângulo aí, que vocês estão vendo. É o que eu vou pegar. Vou riscar, pegar o lápis, vou riscar, o formato do desenho que eu quero fazer. Aí eu vou pegar o contonete, vou passar nas cores, no caso, vou passar no vermelho e vou batendo por cima da tela pra dar o formato do desenho. Aí eu pego laranja, faço a mesma coisa, dando até as pinceladas, né? Batidinha com o contonete. No ângulo, que eu fiz o riscado, né? O riscado é só pra ter uma base, como vai ficar o desenho. Eu pego o amarelo, faço a mesma coisa com o amarelo, vou dando leve pinceladas, sempre realçando as cores, né? Aí pego o verde com o contonete tamanho menor, vou passando por cima pra ficar mesmo bem bem bacana. Aí sempre realçando, eu não posso esquecer de realçar, porque esse realça que vai fazer o desenho ficar mais bonito. Agora eu vou pegar o azul pra dar aquela realçada com o azul, né? Pra ficar bacana. Pode ver que tá ficando com o formato legal. Formato de gota, só que deitada, né? Agora eu pego o branco pra realçar, não esquecendo de realçar as cores. Realça o verde, realça o amarelo, o laranja e o vermelho. Pra ficar uma coisa bem bacana, pra ficar bonito. Porque o resultado final que vai surpreender, entendeu? O desenho em si. Aí eu tô agora realçando o vermelho, não esquecendo disso. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Forte abraço.